Salve, salve, bachareis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos à segunda etapa do nosso Liga Botequim GP de Fórmula 1 2020, hoje com o GP da Espanha, temos 18 pilotos, vamos ter 18 pilotos, 17 pilotos em pista hoje Tivemos uma pré-qualificação um pouco mais cedo, mas alguns pilotos que estavam classificados acabaram não comparecendo para a corrida Mas mesmo assim, a emoção promete, principalmente levar em consideração a nossa primeira corrida E eu quero convidar aqui o meu comentarista Ricardo Banneman, boa noite, seja muito bem-vindo Será que teremos uma boa corrida como tivemos na etapa passada? Boa noite Will, boa noite a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, é um prazer estar aqui novamente E olha, eu acho que pelo gabardine desses pilotos que a gente está vendo aí na lista, a gente vai ter muito mais emoção A Espanha, que é uma pista aí estreita, vai dar um pouco mais de trabalho para os pilotos e com certeza a gente vai ter bastante emoção Não sei se tudo definido na última curva como da corrida anterior, mas com certeza vai ser diversão garantida Com certeza, diversão garantida, infelizmente o líder do campeonato não está presente nessa corrida, ele falou que não conseguiria participar da etapa de hoje Mas temos, os demais ali estão presentes, vai ser uma etapa sensacional E vamos começando aí com a classificação, e eu vou passar, antes da gente começar aqui com a classificação do pessoal Enquanto eles não vão para a tela, eu vou jogar aqui na tela, primeiro, o calendário do nosso campeonato Para quem quiser participar das próximas etapas, está aqui Temos ainda o GP de Mônaco no dia 23 de maio, o GP do Azerbaijão dia 6 de junho Canadá dia 13 de junho, França 27 de junho, Áustria 4 de julho, Grã-Bretanha 18 de julho E a nossa última etapa no dia 1º de agosto no GP do Brasil E também, vou passar aqui a classificação do campeonato Está aí, o primeiro é o Giovani Padoan, que está com 25 pontos, mas não vai correr hoje Rafael Guelph tem 18, Bruno Reis 15, Fabrício Martins 14, Luiz Fernando 10, Pedro Ventura 8 Gabriel Carvalho 6, Ricardo Martinez 4, Rogério Ramos 10 e Luiz Otávio 1 Vou passar os ID's, então é aqui, o Mauá Giovani 25, o Guelph 31 tem 18 pontos Em terceiro, o Bruno Reis 15, o ITZ Fabrício 14 pontos é o quarto O Luiz Underline Raffs tem 10 pontos, o Mankem 21, 8 pontos O Godjone 6 pontos, o Martínez Fenômeno 4, o RBR Manaus 2 e o SFS Luiz Otávio 1 ponto Estes são os 10 primeiros colocados do campeonato da nossa liga Baseados aí no GP com apenas uma etapa disputada E voltos na pista, Ricardo Bani Pois é, e eu acho que se, mais uma vez, se tivéssemos fan boost O Pedro estava levando, porque antes de abrir a transmissão aqui O pessoal já está torcendo muito aí para o Pedro O Pedro Ventura, que está sob o nome de Mankem 21 Na etapa passada também, estava com uma torcida fervorosa aí, né? Exato, aqui estão a Ana Lúcia Gavioli, o Maurício Gavioli O T-1000 Games aqui Também a torcida para o Mikael, o Pedro Henrique O Pedro Ventura, na verdade, é ele mesmo, né? Ele mesmo comentou aqui O Ivo Neto falando do Punisher, que está com a faca no dente É isso aí, o Rafael Ribeiro aqui também deixando uma mensagem É isso aí, pessoal, vai deixando uma mensagem Se inscreva no canal, esse novo canal, né? Do Botequim Botequim Gplay Créditos aí ao Valese, que sugeriu esse nome E é isso aí Se inscreva no canal aí e vamos acompanhar essa classificação E aqui fica a pergunta, né? Bruno Reis perdeu a liderança do campeonato Perdeu a corrida por causa de uma... Primeiro os pneus dele estavam desgastados, né? E o Giovani conseguiu passar ele na última curva Agora que o Giovani não está aí Infelizmente não pôde comparecer Será que o Bruno Reis consegue fazer alguma coisa? Eu não estou vendo ele na lista, hein? Eu também não estou vendo ele na lista Será que ele também não veio? Ele não avisou que não viria Olha aí, então Mas ele, bom, ele é o terceiro do campeonato O segundo aqui é o Guelph O Guelph está no box ainda Mas é, o Bruno Reis não apareceu também Pois é O Bruno Reis, ele teve esse problema, né? Dos pneus, né? Estava mais desgastado E na penúltima curva Ele levou uma punição de 3 segundos E aí o Guelph acabou passando ele na segunda Acabou terminando em segundo E o Bruno em terceiro Exatamente Ou seja, vamos bagunçar mais o campeonato, né, Guelph? Exato Mas aqui, o pole position Da etapa passada Ele está aqui O Fabrício fez a pole E fez a volta mais rápida Ah, muito bom O Fabrício que andou muito bem Ele não teve aí uma Uma Por pouco ele não entrou no pódio, né? E hoje ele vai ter a chance aí Com dois adversários a mente Só que hoje quem está fazendo aí É o Romero É isso? O Lili Romero Está fazendo a melhor volta por enquanto? O Lili Romero Que a gente teve aí uma sessão classificatória 7 e meia O que acontece? Os 10 primeiros colocados no campeonato Eles já têm a vaga garantida na corrida Como a gente tem mais inscritos do que vagas Numa corrida A gente faz a sessão classificatória E o Lili Romero Foi o mais rápido da classificatória Então ele já vem forte agora O Micael O Micael está ali Na pole position por enquanto O Micael que é outro Outro cara fortíssimo, não? Exatamente Vamos acompanhar aqui Semana passada Corrida passada Ele também se deu muito bem Eu vou acompanhar aqui O PH Gavioli Que está em volta Que está no setor 2 Está com a Williams Ele que também fez volta rápida Na sessão de classificação Na pré-qualificação E está vindo aqui com a sua Williams Para marcar o seu tempo Vai pegar um trânsito ali Do McLaren É Teve que ultrapassar Não sei se perdeu o tempo Setor 2, 50.5 Era o McLaren do Guelph Que está aí Abrindo volta ainda Acabou de sair do Dos box Ele que vai abrir volta ainda Exatamente Vamos acompanhar aí O Enceimento vai chegar Ali na última parte da pista E vai completar a volta O PH Gavioli 1,17,2 Quarta posição para ele Muito bem E o O Mikael MDS É o primeiro A chegar A baixar de 1,17 Está na casa Do 1,16 864 Vamos ver quem que está próximo De abrir uma volta O God Johnny Com a outra Williams Vai abrir a volta agora Vai abrir a sua volta O God Johnny Deixa eu olhar a classificação dele aqui Porque ele está bem no campeonato também Ele está em sétimo Está em sétimo no campeonato Exatamente Chegou na sétima posição Na primeira corrida Ou seja Já estava classificado Já automaticamente Não precisou da pré-qualificação Está aí Vamos de carona com ele Aparentemente Ele está fazendo Tudo bonitinho Tudo como o Mandelis Hamilton É Aí Vamos ver qual vai ser O segundo O tempo dele No segundo setor Se eu não me engano Ali Na casa de 50 50,7 Parece que vem Uma volta boa O que acabou de fazer A volta dele também É o Virtual Polyposition O Fabrício Ainda está sem tempo Ele que foi o poder Ainda Exato Ainda sem nada ferido O God Johnny Décimo tempo Vamos ver aqui O Fabrício Foi para a pista Mas fez apenas O décimo quarto Tempo 1,35 A volta Fumindo O Fabrício Vamos agora Aparentemente Ele errou Vamos com o Luca Luquinha De Ferrari Na verdade Eu me enganei O Luca Luquinha Que foi o mais rápido Na classificação E o Guilhermeiro Foi o segundo Tá aí Esse foi o mais rápido Ele está abrindo Volta agora Com a sua Ferrari E temos a Carol MDF Aqui Na torcida Pelo Pelo Mikael Mikael também Que foi Grande Um grande Detendor Do prêmio virtual Do prêmio virtual Fandúcio E da última Também Exato Aí Luca Luquinha Vamos ver se ele consegue Ele Por enquanto É o último Colocado E rodou Ah bateu Bateu E está fora Bateu E está fora Quebrou Quebrou A roda Vai largar Na última Posição O Luquinha Ele é o primeiro Melhor Colocado Do campeonato Will Ele é o décimo Primeiro Do campeonato Primeiro a não ter ponto Exato E o Fabrício Já mostrou Quem é que manda Um 16-1 Está me escondendo O jogo Ele até Está recolhendo Agora Está passando Pelas salsichas Ali Ele destruiu Em meio Segundo O tempo Do Guelph Exatamente Deixa eu botar Aqui a diferença Exatamente Eu estava colocando Os tempos Os tempos Absolutos Agora eu botei Na diferença Realmente Meio segundo Vamos ver Quem que está aqui Em volta Rápido O Artines Fenômeno O Artines Fenômeno Com a Red Bull Sexto Sexto Lugar Passa Oito décimos Acima Oito décimos Acima Ele pode Quem sabe Ir para a quarta Posição Uma coisa bizarra Aqui Tanto do Guelph Quanto do Fabrício É que eles fizeram A volta Com pneus Amarelos Enquanto os demais Estão fazendo Volta com pneus Vermelhos Estão muito rápidos Bem observado Bem observado Ricardo A gente sabe Quem assistiu Hoje a Fórmula 1 Viu que essa questão De pneus Amarelos Ter mais pneus Amarelos Fez diferença Na corrida Hoje Pois é Definiu Tudo O Martins Recolheu Vamos ver O Jurachek Jurachek Quarto tempo Quarto tempo Com a Renault Restando 6 minutos 145 segundos Para terminar Essa classificação O Fabrício Está aí Pole Position Por enquanto De novo Ele que fez A pole Entrar para a passada Brigou A corrida Toda Com o Bruno Reis Acabou ali Tentando uma estratégia Diferente Foi ali para trás E fez a volta Mais rápida Da corrida Também É verdade Ele era um Dos cabeças Ali no começo Era um dos cabeças Para ter ganho Aquela corrida Um bananou Um pouco Com os pneus Com o Michael MDF O cara que tem A torcida Vamos ver Vamos ver Ele tem o quinto tempo Não melhorou Continua Continua na quinta posição A gente está vendo O pessoal fazendo Tempos na casa Do 1.13 Nos melhores tempos E Você sabe qual é O melhor tempo O recorde Desse circuito Ah Ricardo Banho Eu ia te Olha Eu pensei em te Perguntar isso Mas eu falei O Ricardo Banho Ele vai trazer Ele vai trazer Essa informação Não sei Ricardo Banho De quem é O recorde Até hoje De manhã Antes da corrida Era do senhor Valtteri Bottas Ano passado Com 1.18 1.83 E hoje Neste domingo Quem fez a melhor volta Foi o senhor Max Verstappi Com 1.18 1.49 Então a gente Está vendo o pessoal Bateram 1.16 Mas não vamos Nos iludir Isso aí é com Um pingo De gasolina E pneus Inteirinhos Exatamente E lembrando que Hoje O traçado Que eles correram Hoje Foi um traçado Diferente Teve uma alteração No traçado Ah é verdade Na curva 9 Se não me engano Estou acompanhando Aqui o Vinho Killer Ele que é O 18º Vamos lá Ele está de Mercedes Está de Mercedes Vai abrir a volta Vai fechar a sua volta 1.19 4 Continua Continua lá atrás Continua lá atrás Vamos ver quem está Marcando o tempo Aqui Luiz Raffes Com a Alpha Tauri Também vem Para fechar a sua volta Ele que é o 16º Foi pro box Recolheu Ficou com vergonha Will Recolheu Só porque a gente Colocou a câmera nele O PH Gavioli Também na pista O Punisher Vem fechando Aí também Ele está na 12ª Posição Vamos lá com o Punisher Então Fechou Não melhorou É Fechou lá 12º O Rikos Racing Point Mas ele está dentro Está dentro Está em volta Ou de aquecimento Ou de Ele está testando Todas as possibilidades De como sair na brita Em algum momento Esse é o Mikael MDF Vamos botar ele na tela Um pouquinho Vai abrir a volta Está fazendo ali A Shinkane Vai abrir a volta Vai abrir a volta Ele que é o 6º Ele pegou o trânsito De uma Red Bull Vamos ver Se não vai ser atrapalhado O assunto Vamos fora Vamos ver Está aí Está aí o O Michael Que tem a torcida Aqui no chat Cadê a torcida Do Mikael Não sei se é Mikael Ou se é Michael Eu acho que é Mikael Me parece Mikael Com o Kai Deve ser o Mikael Aí vai passando No setor 2 Faz a Shinkane Aí ele pega Aquela curva de alta Vai ali Para a reta Do DRS É exatamente Essa curva Que ele vai fazer Agora Que não existe mais Essa curva Que foi mudada Exatamente Vamos considerar O tempo Do Sr. Valtteri Bottas Então Para a gente Apesar que não Teve muita diferença Se você for ver Mas vamos considerar O oficial Mesmo Quem será melhor Que o Valtteri Bottas Nessa noite A gente que gosta De falar dele A Marisa Está falando Que é Mikael Mesmo Muito bem Olha a Isabela Ah a Isabela Castro é a namorada Que ela está falando Que vai mozão Olha ele Cadê Ele está Em sexto lugar Está em sexto Abrindo mais uma volta Abrindo mais uma volta Restando menos De um minuto Vamos ver Quem está O Guelph Tomou o pole Do Fabrício É verdade O Fabrício E o Fabrício Está no bobo Acho que eles Não vão Não vão mais Para a pista Vamos com o Monkey Aqui Que é o Ele é o terceiro Colocado Que está em volta Restando 30 segundos E ele que Teoricamente É quem pode Tirar a pole position Sim O Fabrício Está aqui no chat Inclusive Ele Foi para o box E foi para o chat Ah é verdade Já foi olhar Sua telemetria Dar aquela Tweetada E Dar o seu salve No chat No youtube Exatamente Vamos ver O Monkey Que é o Pedro Ventura Pegou um trânsito ali Mas aparentemente Não teve problemas 49.8 Passa dois décimos Acima Na parcial Mas vamos lá Vamos lá Vai fechar a volta Um arraso Só aqui para arrasadar Só aqui Só na mão do Monkey Vamos ver Vamos ver Vamos ver E pula Não pula Não Mantém Se mantém Na terceira posição Ele já tinha Terceira posição Então está aí O Gelf É O Gelf O Gelf Que é o nome dele É Rafael Rafael Gelf O Gelf O Fabrício Na segunda posição O Pedro O Monkey Na terceira O Rickles Na quarta posição O Luiz Otávio Em quinto O Mikael Na sexta posição O Juracek Em sétimo Martínez Fenômeno Em oitavo O Lili Comeiro Em nono O Punisher Em décimo São os dez primeiros Colocados Temos ainda O Gavioli Em décimo primeiro Luiz Raps Em décimo segundo O Goddione Em décimo terceiro O RBR Manaus Em décimo quarto O Racer 320 Em décimo quinto O Guirique Silva Em décimo sexto Aleph Santos Décimo sétimo Binho Killer Décimo oitavo E o Luca Luquinha Décimo nono Ele que nem marcou tempo Já bateu Já bateu Logo que Foi abrir a sua volta Aí O Binho ainda Tá pra fechar Viu Will Ele tá em volta Válida ainda Então vamos no Binho Vamos no Binho Ele que por enquanto É o décimo oitavo Colocado E o Monkey Tá falando Ele mesmo Colocou aqui no chat Tava fazendo os dois setores Os dois primeiros setores Mais rápidos Mas errei no último setor E perdi Quatro décimos Puxa Aqui a gente não tem o rádio Dos fluxos Mas a gente tem o chat Né Ricardo De Bahia Nobre Só que o pessoal Do Botequim GP consegue Exatamente E o Binho Não melhorou não Eu Tava na décima sétima Posição mesmo Exatamente Então temos aí Dezesseis segundos Para o encerramento Da sessão Né Pra gente Pra gente Sair da tela E já irmos Pra corrida E eu quero aproveitar Esse intervalo Vocês estão vendo ali Na transmissão Pessoal Tá escrito ali Um anuncia aqui É isso mesmo Se você aí tem uma empresa E gosta Desse mundo Do automobilismo Virtual E você quiser divulgar A sua empresa Aqui no Botequim GP Não só aqui no canal Como no nosso Instagram Também do Botequim E no nosso canal Principal também Entre em contato Com a gente Apoie aí O nosso Esporte virtual Lembrando que Este campeonato Não tem Nenhuma taxa De inscrição Então todos os troféus Que serão entregues Aos campeões É tudo por Tudo sai do bolso Aqui do Will Então ajude Ajude nós Nos ajude Patrocine Divulgue a sua empresa Aqui no Botequim GP Aí ó Aí vamos Vamos esperar Encerramento Já era pra ter trocado a tela Aqui não era não Ricardo? Já ele parou ali No um segundo Talvez porque Ainda tem a piloto Na pista Não sei Esperar eles Passarem pela bandeirada Ou recolherem O que tem aqui Já temos uma treta Aqui ó Olha só O Pedro Tá falando assim Pro Fabrício Fabrício Larga bem Porque eu vou atacar Será que travou o Will? E aí faz o que Quando o lobby travou? O vinho vai ter que sair É o vigésimo piloto Olha quem é ali Entrou 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 Não Will É eu acho Que deu uma travada Mesmo Acho que alguém Bugou Will Aham Que o vinho realmente Tá fazendo mais uma volta É Ele que tá na pista Bugou Godione Tem algumas pessoas Ainda na pista Mesmo É mas Travou realmente Aqui Opa Foi Foi aí Foi Eu tava te mandando Um telegrama aqui Agora Mas não foi necessário Então tá aí Temos O grid de largada Com O Rafael Guelph Na pole position Já marca um pontinho Já marca um pontinho No campeonato Guelph Que É o segundo colocado No campeonato Já Com 18 pontos Já Parte aí Para 19 pontos No campeonato Pois é Já passou O seu O Giovanni Né Já passou Não Já passou Não Na verdade Não São 25 pontos Não É verdade Falta terminar Exatamente Ricardo Mano Eu vou desligar O microfone Um pouquinho Porque eu vou dar Um espirro Porque entrou Um vento sul Aqui E eu não vou Espirrar no ar Ok Tá ótimo Enquanto o senhor Will espirra Você que está Saindo de casa Use máscara Alarme falso Alarme falso Mas aqui Aqui estou eu O monkey Está comentando Will Coisa mais apertada Esse qual Entre os três primeiros Só fio de cabelo Exatamente Exatamente Vai ser Esperamos que a corrida Seja Tão apertada Tão disputada Quanto Esta qualificação Que tenhamos Várias brigas Várias disputas E um GP Da Espanha Muito melhor Do que nós Tivemos Hoje de manhã Ah Com certeza Aqui vai ser Muito mais emocionante Esperando aí Espero que não Trave de novo Num segundo Agora Já foi Espero que Volta de apresentação E foi Ah é Volta de apresentação Vamos Curtir aí O balé Da Fórmula 1 Enquanto isso Aqui Olha só O Gelf Realmente Gelf Realmente Está de pneus Amarelos Will Gelf Fabrício É O Gelf Fabrício Na verdade O pessoal Do meio Ali Da meiuca Do terceiro Ao Décimo Estão com o pneu vermelho O resto Todo mundo Com o amarelo Exatamente E eu vou aproveitar Que está dando A volta de apresentação Vou botar de novo Aqui a classificação Do campeonato Na tela Está aí O Giovanni É o líder 25 pontos O Gelf É o segundo 18 19 agora Que fez apoio Bruno Reis Tem 15 Fabrício 14 Luiz Fernando 10 Aí o Mankey 8 O Bode Jones 6 Martínez Fenômeno 4 O RBR Manaus 2 E o SFS Luiz Otávio 1 ponto Estes são Os 10 primeiros Do campeonato Está aí Volta de apresentação O balé da Fórmula 1 Olha só Que domínio Que domínio Que os carros Para lá e para cá Fazendo zigue-zague Serão 33 voltas Neste GP da Espanha A gente já tem gente Desclassificada ali Será que foi porque O décimo e o décimo primeiro O Punisher E o Gavioli Mas eles devem alinhar Não Eu acho Também Eu acho Que talvez Eles foram só Desclassificados Da volta De apresentação Que as vezes Eu acho Que eles Devem correr Vamos ver Eu estou acompanhando Aqui o Luiz Ralf Vamos ver Se eles param Na frente Está aí Estão no Creed Sim Eu Pelo menos Aparentemente Sim Então vamos Para a largada Vamos Para a largada Vai pintar As luzes Acendem-se as luzes Quando apagar É largada 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 Gelf Tenta se manter Na frente O Fabrício Já coloca Já tem gente Colocando ali De lado De fora Que é o Monkey Olha só O Fabrício Vai assumir a ponta O Fabrício Assume a ponta O Monkey Vai para cima dele As duas Rás dividem a curva E o Monkey Assume a ponta O Monkey Assume a ponta O Fabrício Recuperou O Fabrício Recupera A briga Das Rás Aqui As Rás Andam na frente E vão dominando Está aí O Fabrício O Monkey Tenta por dentro O Fabrício Se defende Já começa Quente Esse GP Da Espanha Ricardo Bani Sim As Rás Arrasando Com você mesmo Diz E também A partir do terceiro Para trás Está todo mundo Embolado Tentando seu lugar Ao sol Queimando sua borracha Mas Trocando tinta Também Ui Bateu feio O Monkey Bateu muito feio O Monkey Bateu Ele Perdeu o controle Olha lá O Monkey Está com o carro Está fora da prova Está fora da prova Está com o carro Capotado E Só Safety Car Virtual Safety Car Virtual Uma paulada Dessa Já está Virtual Safety Car Estamos aqui O Adriano Costa No nosso chat Mandando Bora Equipe 318 E a Lívia Vai lá amor Arrasa É o SFS Luiz Otávio Que é Atualmente O Décimo Colocado Virtual Virtual Safety Car Virtual Safety Car E agora Bandeira Verde Já tem o box Will Bandeira Verde Já tem o Quem que vai no box O Martinez O Martinez O Martinez Fenômeno O Godione Está Travessado Também Na pista Conheceu O Williams Ele que está Em segundo O Aleph É o líder Da prova É isso Não As posições Estão mudando Porque tem Bastante gente Aproveitando Para fazer Seu pit stop Will Ah Então é isso Deu uma bagunçada Mesmo Deu uma bagunçada Fabrício é o líder Fabrício volta É Fabrício volta Para a liderança Parece que estamos Organizando as coisas É Eu acho que Deu um bug Ali Na torre de tempos Ali Porque o Fabrício Não parou não É verdade Eu acho Que essa bagunça Aí Provocada Pelo Monkey Deu a Os sensores Ficaram malucos Olha aí O Gelf Vem na segunda Posição E fez Volta mais rápido Mas a vantagem Está muito forte Esse menino Hoje O Gelf Está muito forte Só que Está aí A mais de um segundo O DRS Já está liberado Mas ele está A mais de um segundo Temos briga Ali Pela terceira Posição Está aí O Rickles Seguido Pelo Michael MDF O Juracek E o Nelly Romero Nossa Estão todos Enfileirados Pode acontecer Qualquer coisa Até o oitavo Até o oitavo Está todo mundo Enfileirado Olha aí A briga Da Alfa A Romeu E é O Nelly Romero O Nelly Romero Passou Ele passou O Juracek Passou Deu uma rabiada Mas conseguiu passar E o Juracek rodou O Juracek rodou E teve mais alguém Que rodou ali com ele O Luiz Raffes Isso Exatamente E foi punido As bandeiras Pretas e Brancas Estão aí Se multiplicando Will Exatamente E essa pista Ela é meio chatinha Com esse negócio De limites de pista Aí É Tem que ficar esperto Está aí Fabrício Líder E está abrindo Will De pouquinho em pouquinho Está abrindo Os carros estão Estão um pouco Mais espalhados Um típico GP da Espanha Né Ricardo Mas sim Por enquanto Sem muitas emoções Exatamente Hoje O Sérgio Malice Falou que Era um Chazinho Que você Toma É morninho Te acalma Mas eu tenho certeza Que a gente vai ter Mais emoção Porque a gente está Só na quarta volta Will Com certeza Muita coisa Vai acontecer Vou dar uma passada Aqui por todos Os pilotos Para mostrar Todos Aqui Estou começando Aqui Este é o líder Fabrício Com a sua Haas Em segundo lugar O Guelph Com a McLaren Em terceiro O Rickles Com a Racing Point Em quarto O Mikael MDF Com a Alfa Tauri Em quinto Está aí O Lili Romero Com a Alfa Romeo Em sexto O Luiz Otago Com a McLaren Ele vai para cima Ele vai para cima Vai para cima Ameaçou Mas recolheu Luca Luquinha É o sétimo Com a Ferrari O Gavioli É o oitavo Com a Williams O RBR Manaus É o mundo Com a Mercedes Luiz Raffs É o décimo Com a Alfa Tauri O Racer 320 É o décimo Primeiro Com a Alfa Romeo O Guirique Silva Está no box Com a Racing Point Décimo terceiro O Juracek Também no box Com a Renault Agora ele é o décimo Terceiro Décimo quarto Martínez Fenômeno Com a Red Bull Décimo quinto A Lef Santos Com a outra Red Bull Na décima Sexta posição God Johnny É o décimo Sétimo Com a Williams E o Binho Kidder É o décimo Oitavo Com a Mercedes E aí está o líder Fabrício já abriu Já abre 2.7 De vantagem Para o Guelph E abre 4.3 De vantagem Para o Rikels Que tem Oito décimos De vantagem Para o Mikael MDF Vamos acompanhar Então essa briga Pela terceira posição São os carros Que estão andando Mais próximos Está aí o Rikels O Mikael Foi para o box Aí o Lili Romero Que é o quinto Seguido Pelo Jura Pelo Luiz Otávio Está aí E essa no momento É onde a gente pode Ter uma disputa Por posições Ricardo Banho Senhor Will Senhor sabe Quem 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 venceu O primeiro GP Da Espanha Nesse circuito Nesse circuito Foi o Nigel Mansell Em 1991 Muito O senhor que tem Uma memória Espetacular Para os anos 90 Sabe por que Eu lembro dessa corrida Eu lembro dessa corrida Porque eu fiquei triste Com essa corrida Porque essa corrida Era a corrida Que o Senna Já poderia garantir O tricampeonato Deu tudo errado Para ele É É aquela famosa Outrapassagem Do Mansell Em cima do Senna Depois o Senna Rodou sozinho O Senna chegou Acho que em quinto Ou sexto Aí o Mansell Ganhou Enfim Mas foi uma bela De uma corrida Foi mesmo Foi a E foi a corrida De estreia do circuito Não? Foi a estreia do circuito 91 Exatamente E com que carro O Sr. Nigel Mansell Estava? Com a Williams FW Pois é Que ganhou FW 13 FW 14 FW 14 De 91 De 92 Era 14B Foi isso Se eu não estou errado Exato Não Exato Sua memória É sensacional Eu só consegui Descobrir isso aqui E olha que eu sou Torcedor da Williams Eu só consegui Lembrar disso aqui Com o nosso amigo Georgi E a Williams Ganhou de 91 A 94 Ininterruptamente Até vir o Schumacher Acabar com a brincadeira Exatamente O safety car na pista Safety car na pista Safety car na pista Olha Tem gente nos boxes Tem Muita gente O Rickles Está no box O O Romero O Dini Romero Também atrás Esses caras se deram bem Exatamente Olha aí Luiz Otávio Luca Luca Luquinha E E se Minha visão Não está Errada Tem gente Colocando pneu duro Ricardo Manima É isso Que eu estou vendo Na tela O Rickles E o Dini Romero Exatamente Vão até o final Sétima volta De 33 Senhor E o Bueno Não sei se dá não Eu acho que eles ainda vão ter que fazer mais uma parada Consegue levar umas 20 voltas Depois do que o Giovanni fez na passada Que ele largou de médio e chegou de duro Eu não me lembro a que volta que ele parou na idade da passada Mas não duvido de nada Olha Vamos ficar de olho neles Vamos ficar de olho neles Porque Talvez eles tenham que parar Lá pela 27 28 E vai de vermelhão mesmo Se tiverem pneus ainda Mas é uma boa estratégia Eles tem um pace muito bom Nessas últimas 7 voltas E Só fizeram uma parada mesmo Eles conservaram muito bem os pneus que estavam Exatamente Eu acho que esses dois ainda tem grandes chances Grande chances É Porque Fabrício Guelph Davioli Não está Deixa eu ver Deixa eu ver Como que fez parada Paradas Olha Do sexto pra baixo Fizeram paradas Os cinco primeiros não pararam Ah Então Eles vão precisar parar Eles vão precisar parar É Vai ficar interessante Vai ficar interessante Olha A gente pode dizer que virtualmente Então o Rickles é o É o líder O postulante é a líder É A não ser que o Fabrício aí Esse pessoal Consegue abrir uma grande vantagem Na hora que for parar Largando de pneus médios 33 voltas Eles devem parar Mais ou menos Deve dar o que? Umas 20 voltas Para esse pneu? Umas 20 voltas Aí Com Voltas Saudáveis 20 voltas Tem que abrir aí Um segundo por volta Vamos especular Para voltar na frente Mas claro Eles podem voltar Podem fazer como o Rickles Voltar atrás Tirar e passar Exatamente Que foi um absurdo O que esse homem fez hoje Exatamente Meu amigo Só falta ele ganhar com 3 rodas Ops Já conseguiu fazer isso Já conseguiu Falta mais nada E o 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 Ele já está aqui no chat falando que ele saiu bonito Ele falou assim, cara, morri por um minuto Não, saiu bem, saiu com estilo Se é para capotar, que seja com estilo Exatamente Um momento plástico sensacional Aqui no Botequim GP Para você que está vendo a gente Exatamente E vamos ter mais uma voltinha Com o Safety Car, então Eu vou dar uma passadinha pelos carros Está aí o Fabrício, líder O Guelph é o segundo colocado Com a McLaren Terceiro, o Gavioli O quarto é o Raphs Luiz Raphs O RBR Manaus é o quinto Ele estava lá atrás, não parou Ficou Quinta posição Rickles, o sexto Lili Romero, o sétimo O Micael, o oitavo O Luiz Otávio, o nono O Punisher, o décimo O Martínez, o décimo primeiro O Luca Luquinha, décimo segundo O Guirec Silva, décimo terceiro Godi Johnny, décimo quarto Juracek, décimo quinto Aleph Santos, décimo sexto E o Binho Killer, o décimo sétimo colocado Está uma volta atrás Inclusive Será que ele vai recuperar essa volta? Vamos deixar ele recuperar essa volta? Eu acho que não Eu já deveria ter passado Não liberaram Mas pela regra Pela fórmula Ele deveria Deveria Ser liberado Para passar todo mundo O único cara Com pneu Vermelho De poucas voltas É o Guirec Silva Na décima terceira posição Que pode dar um salto Em cima do Fenômeno Martínez E do Luca Luquinha Com pneus mais duros Exatamente Aliás Temos ali O Martínez com duro O Luca Luquinha com médio E o Guirec Silva com macio Um atrás do outro Exatamente O safety car vai sair nessa volta Ou seja Aquela vantagem Que o Fabrício Tinha conseguido Foi para os ares Vamos ver como é que vai ser Essa relargada Saiu bem Saiu bem o Fabrício Saiu bem o Fabrício Conseguiu abrir Uma boa distância Para o Rafael Gelf Vai se manter na ponta O Fabrício O Rafael ao segundo Tem briga ali Pela terceira posição Tem briga Pela terceira posição Tá aí O Luiz Faz a ultrapassagem Faz a ultrapassagem Sobre o Gavioli Assume a terceira Tomou o troco Tomou o troco Sensacional Sensacional No mesmo lance No mesmo lance Tá aí Tem uma bandeira amarela Ajeitada ali mesmo O que é que vai O pessoal De que você tá nem louco Tá aí o Fabrício Bandeira amarela Nos três setores Tá meio Tá meio bugado Esse negócio aqui E o Fabrício Vai de novo Já tentando abrir Uma distância Para tentar Sair Abrir mais de um segundo Para não dar chance Do DRS Quando o DRS For ativado Já abriu Já abriu Já chegou Já passou De um segundo Aí Fabrício Líder da prova O Fabrício Que fez a pole Na etapa passada Fez a volta mais rápida E vamos ver a briga Vamos ver a briga Essa briga da boa Pela terceira posição O PH Gavioli O Gavioli não tem nada De punição Exato O Lili Romero Então na verdade Ele é o quarto colocado Exatamente Exatamente E olha E olha só O Gelf Chegou O Gelf Chegou Tá ali Quatro décimos Atrás Será que o Fabrício Ele tem um erro Provavelmente Porque ele estava Vindo num pace Muito bom Só que agora Daqui a pouquinho Vai ter o DRS Vai me gerar Do DRS Disponível Se o Fabrício Se o Fabrício Não abrir Essa Essa Distância de novo Ele vai ser Engolido Pelo Gelf Aí ó Tá mais próximo Do que nunca Mais próximo Do que nunca O Fabrício Se mantém na frente Mas o Gelf Tá no seu encalço Ali meio segundo Atrás E o terceiro E o quarto colocado Também vão ali Muito próximos Um do outro Vamos ter briga Vamos ter briga Ricardo Mano Ah com certeza E outra coisa O Rickles Com pneu duro Já tá na quinta Posição E tá Comendo aí Bastante asfalto Cara Ele não tá lento não Mesmo que o pneu duro Não está lento Ele tá acompanhando Aí o pace Dos líderes E todas A sua frente Vão ter que fazer Uma parada Pelo menos Exatamente E aquela coisa Eles vão brigando Vão perdendo tempo Perfeitamente Essa é uma pista De frenagens Bruscas Se o pessoal Começar a fritar Pneu O Rickles Ele vai ganhando Vantagens Se conseguir Consertar Esses pneus Exatamente Mas tem uma galera Aí tomando punição Adoidada Isso aí Define Muita coisa Só o Punisher O Punisher Que deveria punir Você tá sendo punido Aí com 13 segundos É verdade Tá aí E você viu Na tela ali A mensagem De que Está aberto A janela De pitstops Para quem Tem os pneus Médios Ali É o pessoal Aí de pneu Médio Deve mudar Para o Pneu duro Will Você acha que Alguém vai fazer Alguma coisa Diferente Eu acho Eu acho Que é isso Que vão fazer Eu não acredito Que vão Vão botar Macio Não Eu acho Que eles vão Fazer a estratégia De médio E duro Ainda mais Vendo ali A não ser Que consigam Esticar Bastante Esse primeiro Extint Teriam que Esticar Pelo menos Mais umas 3 voltas Mais umas 7 voltas Pararem lá Pela 20ª Volta Para tentar Levar o vermelho Mesmo aqui Em frangares Para fazer Uma volta Só Não sei Se compensa Não Está aí Olha O DRS Já foi liberado O DRS Liberado Está jazz Aberta Está jazz Aberta Mas é Muito difícil Essa pista Mesmo com o DRS É muito difícil Ultrapassar A gente Está aí Você vai Acompanhando Os dois primeiros Colocados O Fabrício E o Rafael Guelf Meio segundo É a vantagem E o Luiz Raphs Ele vai se aproximando Dessa briga Ele já deixou O Gavioli Para trás E está chegando Está chegando Para entrar Nessa disputa Também Pela liderança Exatamente Os dois Os três Já estão Na mesma foto Já estão Muito perto Já vai Já vai O DRS Também O Luiz Raph Para cima Do Gelf E tem retardatário Ali Aparecendo Retardatário Na imagem Ali Isso pode Definir Pode até Deixar O Fabrício Abrir Abrir O DRS E se defender Um pouco Melhor Exatamente Vamos ver Agora É o que você Falou Eles vão Trocar O pneu Quando Será que Isso pode Definir Também Um Undercut Ou Overcut Eles passaram Direto Opa O Gelf Entrou E o Raph Entrou Só o Fabrício Fica na pista E o Rickles Ele vai Ele vai Assumir Olha Tá o Lili Romero E o Rickles Assumindo ali Segunda E terceira Posições Respectivamente De pneus Duros Que devem Ir O Rickles O 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 Tá com Amarelo Deve Parar Ainda Ele Já Fez Uma Parada Mas Deve Fazer Mais Uma E o Rickles Agora O Pneu Branco Demora Um Pouco Mais Para Esquentar Mas Já Deve Estar Na Temperatura Ideal E O Mesmo Com O Pneu Mais Macio O Mikael Deve Sofrer Aí Pressão Forte Do Rickles O Punisher É o Pinto Colocado E o Fabrício Agora É o Líder Com Oito Segundos De Vantagem Sobre O Romero Ou seja Não vai Vamos ver Vamos ver A Diferença Entrou 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 E outra Outra Coisa Will Ele Dos Ponteiros Aí Dos Cinco Ele Não Tem Nenhuma Bandeira Treta Branca Ele Não Tem Nenhuma Penalidade Então Eu Acho Que Ele Tá Frustrado Aí Do Resultado Da Corrida Anterior Que Tava Na Mão De Hoje Ele Tá Fazendo Tudo No alto De Vermelho Ousado Vai De Vermelho Ou seja Deve Parar Mais uma vez Ricardo Banho É Ele Parou Exatamente No Meio Da Corrida A A A Está No Meio Agora Se Ele Quiser Não Parar Ele Vai Ter Que Dosar Muito Esse Freio Porque É Muito Limite Ele Voltou Na Frente Do Guelph O Guelph Tá De Pneu Duro Ele Tá Atrás Ali Do Punisher Do Punisher Com a Ferrari Que É O Quarto Colocado Ele Já Vai Já Coloca De Lado E Já Faz A Ultrapassagem Já Faz A Ultrapassagem Fabrício Já Vai Abrindo Caminho Esse Fabrício Pilota Muito Pilota Muito Ele Tempo Já Foi Embora Conseguiu Aquecer O pneu No Primeiro Setor E Despachou O Punisher Exatamente Agora Vai O Guelph Vai O Guelph Também De lado O Punisher Fecha A porta Pra Cima Dele Fecha A Porta Não Quis Saber E Com Isso Quem Agradece É O Fabrício Tá Aí O Pânio Vai Tentar Chegar Colado Pra Abrir O DRS E Passar No Final Da Reta Mas O Fabrício Já Abriu E O Punisher Já Coloca Já Toma Linha De Dentro Agora Ele Volta Pra Linha De Fora Tá Fazendo Um Zig Zag Aí Né É Olha Foi Fora 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 Mesmo Gelf Bater Roda E Faz A Ultrapassagem Opa Lasca Ali Voou Voou Uma Apêndice Ele Da 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 Frontal Vamos ver Se vai Dar Alguma Diferença Will É Fez Outra Como diria O Outro Fez Por Fuera Por Fuera Exatamente Mas Ele Já Já Ficou O Aleph Já Ficou 4 Segundos Atrás Do Fabrício Perdeu Tempo Perdeu E o Aleph Abandonou A corrida Agora Pouco Apareceu Pra gente Assim Como o Racer Mas Ninguém Abandona Uma corrida Como um Monkey Abandonou Essa Vai Ficar Pra História Exatamente Tá aí Esse é o Lili Romero Líder Da Prova De Pneus Duros Com 10 Voltas De Pneus Restando 15 Voltas Pro Final Ou seja Vai ser Um Pneu De 25 Voltas Tem 3 Segundos De Vantagem Sobre Micael Micael Que Tá De Pneus Médios Deve Parar Mais Uma Vez Deve Parar O pneu Duro Ele não Aguenta Muito Tempo Não A não Sei que Ele Conseguisse Abrir Uma distância Muito Grande E Conseguisse Ir Matando Essa Gordura Para Fazer As Curvas Sair Das Curvas Um Pouco Mais Tranquilo Mas Não Vai Aguentar Não É Difícil Não Que Não Vai Mas É Muito Difícil Aguentar Com Qualidade Esse Tanto De Voltas Fabrício Já é Terceiro Will Já é Terceiro Já é Terceiro Porque O Wickel Não Parou Não Parou Foi O Turnisher E Fabrício E o Guelph Também Não Está Com A Punição E Olha Está Cinco Segundos A Vantagem Realmente Do Fabrício Vai Aumentando Em Relação Ao Guelph Que Parece Ser A Briga Pela Vitória Não Sei Se O Mikael Pelo Deve Parar Mas Uma Vez O Nelly Romero Que A Que A Sabe Mas Mesmo Assim A Vantagem Dele Já Não É Tão Grande Assim Não Não É Não Ele Está Na Verdade Ele Está Perdendo Mesmo No Mikael Ele Estava Na Casa Dos Três O Mikael Já Baixou Para 2.8 E O Fabrício Vem Baixando Vertiginosamente Esse Tempo Também Já Caiu Para Casa Dos Seis Mas Vem Baixando Ele Está Seis Segundos Atrás Do Líder Só Que Ele Vai Ter Que Parar De Novo A A A A A A A Eu Acho Que Vai Parar A Probabilidade De Ele Começar A Sentir O Carro Sair E De Repente Até Perder A Corrida É Muito Grande Ele Com Vermelho Mas Final Lá Pela Volta 27 Talvez 26 E Tem Um Laço Grande Para Poder Fazer Speed Só Com Tranquilidade O Chamado Splash And Go Não Se Você Desse Tempo O Smacker Fazia Muito Isso Aquela Paradinha Aquela Cuspida No Tanque Vai Embora Troca Meio Pneu Exatamente Está Aí Inclusive Para O Game Seria Interessante Ter O Reabastecimento Um Elemento A Mais Com Certeza Eu Lembro Que Para mim O Melhor Jogo De Fórmula 1 De Todos Os Tempos É A Série Grand Prix Que Acabou Com Grand Prix 4 E Eu Adorava Largar Com Carro Mais Leve Sair Passando Todo Mundo E Fazer Uma Parada Mais Era Delícia Ah Sim Com Certeza Da Série Do Do Fórmula 1 Antes Que Agora Voltou Para I Esports Tinha O 2003 Também Que Você Tinha Uma Sequência De Botões Não Sei Se Você Vai Lembrar Que A Gente Fazia Nós Fazemos O Pit Stop Ele Encaixava As Rodas Encaixava O Combustível É Muito Divertido Era Muito Divertido Era Um Mini Game Dentro Do Game Que Legal Esse Eu Não Joguei Não Dava No Computador E Eu Adorava Fazer Aquela Corrida De 50% Eu Fazia Três Paradas Para Largar Com O Tanque Lá Embaixo Sai Voando Andava Rato O Tempo Todo Nossa Era Muito Gostoso O Mikael No Box Will Terceiro Colocado Vai Perdendo Posições Botou Amarelo De Novo Martini Agora Sim Consegue Embora Agora Deve Até O Final O Fenômeno Nos Deixa Exato O Mikael Volta Na Quinta Posição Luiz Raps É O Quarto O Guelf É O Terceiro Fabrício É O Segundo E o Levi Romero É O Primeiro É O Líder Dipe Deus Duros E Ele Vai Conseguindo Manter Uma Boa Vantagem En Ricardo Mano Sim Ele Está Inclusive Ele Aumentou Até A Vantagem Acho Que Fabrício Deve Ter Acontecido Alguma Coisa Com Ele Ele Ganhou Dois Segundos Na Última Volta O Fabrício Vem Descendo Agora Vem Baixando De Novo Mas Ele Vem Mantendo Tava Mantendo Ali A Casa Dos Quatro Segundos Tava Mantendo Aí Aí O Nini Romero Vai Para o Box Não Entrou No Opa Não Errou Deu uma De Lewis Hamilton Na Alemanha Fez Que Fia Acabou Fondo E Com Isso A Vantagem Caiu Para Dois Pois É E Os Fiscais Estão Bonzinhos Ele Cortou Porque Ali É Considerado Um Corte Deve Ter Tomado Um Aviso Deve Tomado É Só Um Aviso Mesmo Porque Ele Manteve Os 3 Segundos De punição E O Fabrício Vai Chegando Já Baixou De Dois Segundos Já Vai Aparecer Na Mesma Imagem Quem Está Perdendo Performance É O Gelf Lá Na Terceira Posição Que Traz O Raphs Com Ele Ali Exatamente Vai Ter Brinca Lá Também Mas Vamos Acompanhar Aqui O Lili Romero Com Fabrício Que Já Vai Baixar De Um Segundo Logo Logo Já Vai Poder Abrir O DRS Não Nessa Volta Ainda Nessa Volta Ainda Nessa Volta Sim Porque Ele Já Vai Abrir Já Vai Entrar Colado Vai Entrar Colado Não Vai Nem Esperar A reta Não Vai Nem Esperar O DRS Já Passou Já Passou Reassume A Ponta Fabrício O Lili Romero Ele Nem Fez Nenhuma Menção De Segurar Ali Fabrício Vai Ter Que Dar O Pé Vai Ter Que Voar Pra Parar E Voltar Na Frente Exatamente O Lili Romero Deve Parar Também Deve Parar Deve 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 E Aí O Guelph Sendo Seguido Pelo Luiz Raphs Disputa Que Vale A Terceira Posição Na Prova O Raphs Mesmo Com Essa Reta Do DRS Ela É Muito Curta Ela Serve Para Aproximação Mesmo Porque Para Passar Não Tem Jeito E Depois Dessa Dessa Reta Dessa Freada Tem Umas Curvinhas Bem Chata Que É Difícil Você Entrar Colada No Cara A Curva Que Você Sobe De Segunda Marcha Para Muito Qualquer Coisinha O Jogo Vai Punir DRS Aberto Mas Fez A Poliposition Nessa Corrida E Está Na Terceira Posição Perdeu A Posição Na Largada Para Fabrício Perdeu Para O Monkey Também Mas Acabou Batendo Ainda Na Primeira Volta E O Monkey Ele Te Avisado Aqui No Chat Que Ele I Atacar Atacou Atacou Mas Bateu Pois É Atacou Tanto Que Acabou Acabou Levando Contragolfe Talvez O Monkey Ele É Bem Humorado Monkey Foi Muito Bem Humorado Aqui No Chat Com A Gente Brincou Fica Para Próxima E Está Aí O Guelf Sendo Perseguido Pelo Luiz Raps Nessa Briga Aqui Vai A Terceira Posição Entrava Embutido Entrou Embutido Agora Agora Vai Agora Vai Abre A Asa Abre A Asa Deu Lado De Fora Vai Por Fora Mesmo Vai Por Fora Mesmo Vão Dividir A curva Dividir A curva Se Mantém Na Frente O Rafael Gelf Sensacional Deu Lado De Fora Se Manteve Por Dentro E Não Deu Chance Para O Luiz Raps Ricardo Bani Olha O que Me Impressionou Nessa curva Eu pensei Vai dareme Vai dareme Não deu Que respeito Desses dois Eles que estão Com os mesmos pneus Com as mesmas nove voltas Então tem uma igualdade De De Performance Mas Parabéns Parabéns Pelo duelo Nessa curva Um Porque Ali Prevaleceu O Respeito Exatamente E o Gelf Conseguiu Até dar uma Desgarrada Um pouquinho Mas Já vai Se aproximando De novo Luiz Raps Já vai Pelo Jeito Vai Tentar De novo Na volta Seguinte Eles vão Chegando Para o Terceiro Setor Fabrício Parou Fabrício Parou Fabrício Parou Então Lili Romero Volta Para a Liderança Vamos ver Onde é Que o Fabrício Vai Voltar Nessa História E olha A briga E olha A briga Bota Por Fora Bota Por Fora Luiz Raps Agora Passou Assume A segunda Posição Luiz Raps Gelf É o Terceiro Fabrício É o Quarto E o Fabrício Voltou De pneus Macios Exatamente Agora Ele Voa Agora Ele Voa São Restando Sete Voltas Para o Final Dezoito Segundos Para o Lider Será Que dá Ricardo Banho Dá Eu Acho Que do Jeito Que ele Estava Vindo O Tanto Que Ele Estava Abrindo De Vantagem Agora Com Os Pneus Mais Rápidos Ele É o Único Tirando O Juracheck Que está Lá Na Décima Segunda Posição Décima Terceira Perdão Com 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 Tanque Mais Vazio Ele Voa Eu Acho Que Ele Consegue Tirar Uns Dois Segundos Por Volta Ele Já Está Abaixando Dos Dezesseis Travado Ele Ele Precisa Ele Não Precisa Tirar Dezoito Segundos Ele Precisa Tirar Quinze Porque O Deli Romero Tem Três Segundos De Intuição Ah Muito Bem É Verdade É Isso Mesmo É Isso Mesmo Agora O Guelph Vai Deixar Passar O Raphs Vai Deixar Ele Passar Chegar É Outra Como Diria Aquele Teu Parente É Esse Mesmo Eu Vou Dar Uma Passadinha Aqui Nos Nos Em Todos Os Pilotos Mostrar Mais Uma Vez Aqui Os Pilotos Na Tela Esse É O Líder Lili Romero De Alfa Romeu Segundo Colocado Luiz Raphs De Alfa Tauri Terceiro O Guelph De McLaren Em Quarto O Fabrício Com A Haas Em Quinto O PH Gavioli Com A Williams Em Sexto O Mikael MDF Com A Alfa Tauri Em Sétimo O RBR Manaus Com Mercedes Em Oitavo O SFS Luiz Otávio Com A McLaren Em Nono God Johnny Com Williams Em Décimo O Punisher Com A Ferrari Em Décimo Primeiro Rickles Com A Racing Point Décimo Segundo Luca Luquinha Com A Ferrari Décimo Terceiro Juracek Com A Renault E O Décimo Quarto O Guirik Silva Com A Racing Point São Os 14 Pilotos Que Se Mantém Na Prova Temos O Martínez Fenômeno Binho Kinder Aleph No Prova E Eu Apostava Tanto Que Na Estratégia Do Rickles Eu Achei Que Ele I I Linha Pelo Menos Entre Os Cinco Mas Ele Tá Na Décimo A Primeira Posição De Amarelo De Sete Volt É Exatamente Teve Que Parar Novamente E o Guelph parou também O Guelph parou também Parou também Também botou pneu vermelho Olha só Restando 5 voltas Para o final Olha Eles vão ter que andar muito O Guelph está A 28 segundos do líder É bastante coisa 28 menos 3 Na verdade Por causa da punição Exatamente O Fabrício Ele está aí A 5 segundos Do Luiz Rápido Vai baixar Ele vai chegar Ele vai chegar Restando 4 voltas para o final Ele vai chegar Ele vai chegar Vai Chegar é certeza Fortes emoções Prometem Para as últimas voltas Fiquem ligados Porque nós vamos ter briga Não está decidida a corrida ainda Não está decidida Temos aí O Fabrício E o Guelph Ambos de pneus vermelhos Andando rápido Andando rápido Tentando se aproximar Vamos ter briga pela vitória Vamos ter briga pelo pódio O Guelph pode ser que ele não brigue pela vitória Mas pelo pódio ele está na briga Com certeza Mais precisa O Guelph O Guelph O Guelph O Guelph O Guelph está com 21 voltas Viu Com esse pneu Mais precisa Só a capa Sim Ele não tem outra Outra alternativa A não ser andar rápido Ele não pode parar Senão ele joga tudo para fora Restando 4 voltas Ele vai completar mais uma volta Vai abrir a volta de número 30 E vai restar 3 voltas para o final Restando 3 voltas para o final Eu vou colocar aqui a diferença do líder Está aí Ele tem 4.9 de vantagem para o Luiz Raps E 9.5 de vantagem para o Fabrício Diminuindo 3 segundos Ele tem 1 segundo de vantagem para o Luiz Raps E 6 segundos de vantagem para o Fabrício É verdade O Fabrício não necessariamente precisa passar Não Ele precisa chegar a menos de 3 segundos Menos de 3 segundos Exatamente Então é possível que nós não tenhamos briga No final Verdade A gente espera que tenha Eu espero que seja na pista Mesmo assim como foi na última corrida A primeira da temporada Mas O suficiente que ele tem que fazer É realmente baixar 5 segundos E tempo para isso ele tem Vai pegar um pouco de trânsito agora É verdade Mas Ele tem tempo Ele tem tempo E ele tem habilidade Está pilotando muito Você diria Ricardo Banneman Que ele foi o piloto do dia? Ou ele quer esperar ainda para votar? Ah Não Eu acho que eu já bateria o martelo Ali é sim O piloto do dia Fez uma estratégia sensacional É um cara que veio pilotando forte aí A corrida inteira É o meu piloto do dia Fabrício tem o meu voto E outra coisa O que o Bazepin está fazendo lá? Chama esse cara Pois é né Pois é Se Fabrício tivesse só um pouquinho mais de dinheiro Quem sabe ele conseguia né A vaga Pois é É verdade O problema é que Ele teve um problema aí Com os freios da Rastro Ele que investiu um pouquinho Mas está aí o resultado Exatamente Se ele ganhar a Liga Botiquim GP Com a premiação Ele pode comprar aí uma vaga na Rastro Com certeza E 2022 é onde vai ter o efeito solo Will? Você que está antenado aí Exatamente Puxa Melhor ainda Pode jogar esse DRS fora A gente só fica com o efeito solo Vai ser muito mais bacana aí E precisa de piloto de gabardini né Está aí o nosso Fabrício Exatamente Mas o Lili Romero Vou te falar O seguinte né Luiz Raffes Está 3.1 Atrás Ou seja Ele Ele Está aí para ficar com essa vitória Restando duas voltas Neste momento Raffes é É o líder Baixou 2.9 2.9 Exatamente Olha só Olha só Mas a diferença Ela sobe Ela passa de 3 Ela desce Ela vai para 2.9 Depois ela volta para 3 É incrível Descorregada Quase 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 Que ele vai embora E aí E aí perdeu tempo 2.2 segundos 2.5 É É o efeito do pneu mesmo O pneu já está pedindo arrego Eu ia falar justamente Que ele estava apertando Para manter Olha só Foi lá fora de novo É a última volta É a última volta E nós temos O Luiz Raffes O Lili Romero Vai cruzar Na frente Mas o Luiz Raffes Está em segundo E o Fabrício Vamos ver Vamos ver o Fabrício Porque o Fabrício Pode levar essa daí ainda Apesar que está 2 segundos atrás Na última volta Fica difícil Mas pode tentar Atacar lá no final É, mas ele pode 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 sim O Fabrício Ah, ele errou agora Will Ele errou agora Foi para 3.7 Mas Ele tem Praticamente uma volta Em dois setores Aí Para poder Baixar Esse 0.7 Que ele tem de diferença E Derrubar O Lili Romero Aí Esse é o Lili Romero Ele vai Para completar Ele vai Para cruzar Mas ele vai Cair para a terceira Posição Terceira não Segundo Por enquanto Neste momento Para a segunda Neste momento Para a segunda Mas o Raffes Também está terminando O Raffes Baixou de 3 Will Aí O Fabrício Perdão Lili Romero Cruza Mas o Fabrício Fabrício É o segundo Fabrício Baixou Nas últimas Curvas Ele baixou Os 3 segundos Fabrício É o segundo Luiz Raffes Então é o vencedor Luiz Raffes Vence O GP Da Espanha Vence O GP Da Espanha Cruzou Em segundo Mas com a punição Do Lili Romero Ele é o vencedor É o vencedor Da prova Ele Que foi O quinto colocado Na primeira etapa Está aí Subindo para 35 pontos No campeonato O Fabrício Cadê o Fabrício O Fabrício Tinha 14 Fez mais 5 Não sei Tinha 14 Com 18 Com 32 É muita conta 14 Com 18 32 Mais um Da pole Não, a pole Não foi dele hoje Então é 32 O Quem mais Deixa eu ver O Gelf O Gelf Chegou em quarto Chegou em quarto Chegou em quarto Chegou em quarto Fez 12 Tinha 18 Foi para 30 Com um da pole 31 Então Acho Que o Luiz Rápis É o líder do campeonato E tudo muito embolado Entre esses quatro Tudo muito embolado Teve o Bruno Reis E o Giovanni Que não participaram Também Que com certeza Vão dar trabalho E olha a chuva Vindo Não sei se você está vendo A chuva chegou Depois da bandeirada Depois da bandeirada Olha aí Eu acho que a gente Tem muita emoção Aí pela frente O campeonato Embolado E pelo menos Aqui Pelos seis primeiros Aqui O Godione Também não teve Uma performance Muito boa Mas andou bem Nada definido Will Temos nada definido Nada definido Vamos ter um campeonato Muito disputado Tivemos duas corridas Imprevisíveis Essa não teve tanta briga Na pista Mas foi uma corrida Imprevisível De a gente não saber Quem ia ganhar Aí vamos passar o resultado Luiz Raffes Vencedor Fabrício Que fez a volta Mais rápida Em segundo Lili Romero Em terceiro O Rafael Gelfi Em quarto O P.H. Gavioli Em quinto O Mikael Em sexto O RBR Manaus Em sétimo Rikios Em oitavo Godi Johnny Em nono E o Luiz Otávio Em décimo São os dez Que pontuaram Punisher décimo primeiro Juracek décimo segundo Luca Luquinha décimo terceiro Guirique Silva décimo quarto Martínez Fenômeno Décimo quinto Binho Killer décimo sexto Aleph Santos décimo sétimo O Racer 320 décimo oitavo E o Monkey Vinte e um Décimo nono Tá aí Ricardo Banneman Mais uma Mais uma bela corrida Mais uma vitória Imprevisível aí Podemos dizer assim E aí Suas considerações finais Sobre essa segunda etapa Da Liga Botequim GP De automobilismo virtual Olha como você disse A gente não teve Muitas ultrapassagens Mas a gente teve Uma 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 sequência aí De De putas Muito limpas Uma sequência Forte né Você viu que o pessoal Evoluiu muito Da primeira pra segunda E eu queria deixar Os parabéns aqui Pelo Pelo troféu Constância Porque o Luiz O Luiz Otávio Terminou na décima Posição na primeira E agora Terminou na décima Posição novamente Na segunda corrida Mantendo aí A média De um ponto Por corrida Parabéns Luiz Otávio Exatamente Eu vou passar aqui Pra gente encerrar O nosso calendário Nossa próxima etapa No dia 23 de maio GP de Mônaco E tem vaga É só se inscrever No nosso site Ali BotequimGP.com.br Se inscreva Não tem nenhum custo É só se inscrever Lá E vir aqui Participar com a gente Então é isso Eu agradeço A todos vocês Que participaram Aqui dessa transmissão Com a gente Agradeço Ao Ricardo Banneman E a todos os pilotos Também que participaram Com a gente Mas dando mais Um espetáculo Pra gente Então é isso Valeu pessoal Muito obrigado Um grande abraço Até o próximo E tchau